Tutorial Moodle – Ícones Você conhecerá os novos ícones do Moodle 2.4, mais precisamente no novo tema adotado pelos cursos oferecidos à distância pela UFSCar. Para visualizar os ícones, você deverá escolher uma disciplina no ambiente Moodle. Primeiramente, você conhecerá os ícones do novo Moodle, sem ativar a edição das ferramentas. O primeiro ícone que você visualizará será o da Base de Dados, representada por três linhas horizontais e paralelas. A seguir, você visualizará o ícone do Chat, que possuirá o formato de dois balões de diálogo ovais, um azul e um amarelo. O ícone do Diário terá o formato de um lápis escrevendo em um papel. O ícone da Ferramenta Escolha terá o formato de um ponto de interrogação. Agora, você verá o ícone da Ferramenta Externa, que possuirá o formato de uma peça de quebra-cabeça. Já o ícone do Fórum tem como característica o uso das cores azul e verde. O ícone do Glossário terá o formato de uma agenda com separação alfabética. O ícone do Laboratório de Avaliação terá o formato de duas pessoas conversando. O recurso Lição será representado por um ícone que terá o formato de um organograma. O ícone da Pesquisa terá o formato de um megafone. O recurso Pesquisa de Avaliação será representado por um ícone que terá o formato de um gráfico de barras. O ícone do Questionário possuirá o formato de uma folha de papel com um sinal na cor laranja. Os ícones da tarefa, do envio de arquivo único, da tarefa offline, do texto online e da modalidade avançada de carregamento de arquivo possuirão o mesmo formato, uma mão segurando uma folha de papel. A wiki se apresentará como linhas tramadas em formato de rede na cor cinza. O recurso Arquivo será representado por um ícone que terá o formato de uma página de um editor de texto proprietário. No entanto, essa representação será alterada conforme a extensão do arquivo. O ícone do livro será representado por um livro verde fechado. O ícone da página será representado por uma folha de papel com conteúdo. O ícone da pasta será representado por uma pasta da cor azul. O ícone da URL será representado por uma folha de papel com o símbolo de um globo terrestre. Você conheceu alguns ícones do Moodle sem que a opção de edição estivesse ativa. Agora, para conhecer outros ícones, você ativará a edição das ferramentas do Moodle ao clicar em Ativar Edição, localizado no canto superior direito da página. O ícone para edição do título de uma atividade ou recurso será representado pelo símbolo de um lápis. O ícone Movimentar a atividade ou recurso, responsável por mobilizar uma determinada tarefa para a direita ou esquerda, ou por retirar o recuo de uma atividade, será representado pela imagem de uma seta apontada para a esquerda. O ícone para Movimentar a atividade ao recurso, para cima, para baixo, direita ou esquerda, será representado pela imagem de uma cruz com setas. O ícone com o formato de uma engrenagem representará a edição de uma atividade, recurso ou bloco. O ícone com o formato de folhas de papel representará a possibilidade de duplicação de uma atividade ou recurso. O ícone para Excluir uma atividade ou recurso será representado pela imagem de um X. O ícone para Ocultar uma atividade, um recurso ou um bloco será representado pela imagem de um olho. O ícone para Mostrar uma atividade, um recurso ou um bloco será representado pela imagem de um olho com um traço na diagonal. O ícone com o formato de uma sombra de uma pessoa representará os grupos de alunos do ambiente da disciplina. O ícone com o formato de uma sombra de uma pessoa representará a possibilidade de designar funções na atividade ou recurso. O ícone de Minimizar um Bloco será representado por um quadrado com um sinal de subtração no centro. O ícone de Enviar um Bloco para Dock, uma barra lateral à esquerda da tela na vertical, será representado por um quadrado com um sinal de menor no centro. Você conheceu os ícones que serão utilizados no Moodle 2.4. O ícone de Minimizar um Bloco O ícone de Minimizar um Bloco para Dock